Seus cofortes, assim que eu acabar com os Rangers, acabo com vocês! Eu acho que não! Vamos acabar com você bem antes! Todo aquele seu planinho só dobrou a nossa determinação pra te parar! Aperta o Professor Cove! Chega de se esconder atrás dos seus escravos! Eu não tenho medo de vocês! Tomem isso! Diz aqui você vai ter medo! Modo Ranger lendário! RPM! Pronto! RPM! RPM! Vermelho! RPM amarela! RPM azul! RPM verde! RPM preta! RPM dourado! E freteado! Rangers! RPM! Rápido! Me protejam! Peguem eles! Peguem! Vocês são bem idiotas! Andem! 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 Ataquem! Ataquem! Você tentou acabar com a gente em Corinto! E agora o poder de Corinto vai acabar com você! Esses poderes são demais! São mesmo! E eu tô adorando! Esses caras não tem a menor chance! Acho que eu vou acelerar as coisas! Que incrível! Que incrível! Não! Valeu! De nada. Vamos levar o resto do lixo para fora. Você está bem? Está tudo bem, amor? Ah, vocês enferruxam minhas engrenagens. Vou acabar com todos. Não tem mais ninguém para defender você, Professor Kock. Ah, é uma pena para vocês que eu não preciso de proteção. Engrenagens espirais. Estão acabados. Ainda não.